Marcos... 300? Que? Better day, better day Better than me, better than you Tá ajudando a guardar a compra? Falta guardar isso aí, ó Já guardou o suco? Guardei dentro do lixo esse suco e o todinho Eu guardo onde eu quiser, tá? Não quero guardar no amaro, eu não guardo Vai no lixo mesmo Quando eu quiser eu já sei onde tá Cadê o suco? Cadê o todinho? Suquinho... Leva ela pra mãe o suco, ó Leva o suco Não suco pra mãe, suquinho Tem mais suquinho ali? Leva outro suco pra mãe guardar no armário Outro suquinho Leva o café Fala pra mãe Fala toma o café Leva o papel de plástico Aqui é pra fazer bolo Leva o todinho Todinho E falta o suco de abacaxi Leva Meu Deus, obrigado Agora leva o carrinho do Mário Aí mãe, guarda aí com o suco Carrinho também eu guardo? Acabou E leva a lixeira Muito bem Sim E a tampa que tá aqui dentro? Tampa Ainda falta coisa? Tchau Acabou Agora leva o pai Faz um pai Faz um pai pra mamãe Pão Pão Ai eu gosto de pão Tu sabe abrir a lixeira com o pé? Abre a lixeira com o pé pra eu ver Abre Tu sabe abrir? Abre Abre a lixeira com o pé Deixa eu ver se você sabe Rua Olha que bebê moderno Rua Opa, a gana sai. Opa, 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 a gana sai. Ficou na lixeira. Opa, a gana sai. Ficou na lixeira. Opa, opa, a gana sai. Faz narizinho com a câmera, faz narizinho. O que a mãe vai fazer hoje pra comer pra gente? Lombo, cainho de poico, a mãe tá fazendo carne de Peppa Pig, vem ver. E feijão preto? Feijãozinho, arroz, recheado com bacon e cenoura. E vinho branco, né? Vinho branco, tá de molho. Você é louco, vinho do branco. Isso você gosta. Ficou na lixeira, opa, 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 a gana sai. Bibi... Eita! E aí, tá pronto? Uau! E agora eu vou pôr essa aguinha aqui nela que é a própria água, é que é vinho A água é vinha, né? É, é que é vinho Sim! 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 Urso! Hummm! E aí, tá bom? Vou experimentar agora Hummm! Tem carninha? Quem é que tá aqui, Marcos, ó? Quem é? Vovó É a vovó Vovó É a vovó, meu amor? Vovó É a vovó, meu amor Fala Um beijo Um abraço Um abraço Fui Meu Deus do céu Olha o lanchinho de dia dos pais que a Cláudia fez Que loucura Olha a consistência dessa massa Meu Deus Uau! Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.